A mentoria em toxina botulínica é um curso personalizado, direcionado àquele aluno que quer aprimorar o seu conhecimento de parte teórica e parte prática de forma integral, utilizando um espaço todinho para ele, onde a gente disponibiliza um conteúdo teórico e um conteúdo prático. O aluno tem toda exclusividade. Eu divido com ele o paciente, onde ele vai colocar em prática todo embasamento teórico previamente apresentado. Você vai superar todos os mitos e as dificuldades encontrados no seu momento de aplicar a toxina, de fazer a sua avaliação e o seu planejamento. Conto com a sua presença. Foram oito horas de muito aprendizado. Confesso que eu cheguei aqui com conhecimento superficial e já na parte teórica, a gente já aprofundou bastante esse conhecimento. e colocamos em prática. É bem legal porque eu divido o paciente com a professora Josiane e eu consigo tirar minhas dúvidas. Eu consigo ficar mais segura. As técnicas que ela me ensinou me passaram bastante segurança e estou saindo daqui super satisfeita. O curso é excelente para as pessoas que estão buscando aprender ou aperfeiçoar suas técnicas de aplicação de toxina botulínica. Obrigado. 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 Obrigado.